Opa, caixinha, menino! Ah, se não fosse maninha aí! Swing Boys, a pegada é essa! Swing Boys! Bora balançar! Vai, vai, vai! WN Estranho gravando! Ah, se não fosse maninha, trazer remédio pra mim Ah, se não fosse maninha, trazer remédio pra mim Mas quase que eu tinha morrido, pois a minha pressão subiu Estava 18 por 8, e quando ela eu vi E vendo aquela menina, a galera cantava assim Olha o piripaque, piripaque que me deu E quando lá na frente, aquela mina apareceu Eu disse, olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu E quando lá na frente, segura Jumazinho Rodrigues E quando lá na frente, segura Jumazinho Mas quase que eu tinha morrido, pois a minha pressão subiu Estava dezoito por oito, e quando ela eu vi E vendo aquela menina, a galera cantava assim Olha o piripaque, piripaque que me deu E quando lá na frente, aquela menina apareceu Eu disse, olha o piripaque, piripaque que me deu E quando lá na frente, apareceu Swing Boys A pegada é essa Swing Boys Fim de semana chegou Chegou Comigo na balada Eu vou dançar forró Até de madrugada E já chegou o sabadão E hoje eu vou beber Eu quero tomar todas Até o dia amanhecer Fim de semana chegou Comigo na balada Eu vou dançar forró Até de madrugada E já chegou o sabadão E hoje eu vou beber Eu quero tomar todas Até o dia amanhecer Mas eu vou dançar E é colado nela Mas eu vou ficar Ficar Lutadinho nela Mas eu vou dançar E é colado nela Eu quero a mais bonita Pra beijar na boca dela Mas eu vou dançar E é colado nela Mas eu vou ficar Ficar Lutadinho nela Mas eu vou dançar E é colado nela Eu quero a mais gostosa Pra fazer amor com ela Swing Boys Fim de semana chegou Chegou Comigo na balada E aí Eu vou dançar forró Até de madrugada E já chegou o sabadão Fazer o que papai E hoje eu vou beber Eu quero tomar todas Até o dia amanhecer Mas eu vou dançar E é colado nela Mas eu vou ficar Ficar Lutadinho nela Mas eu vou dançar E é colado nela Eu quero a mais bonita Pra beijar na boca dela Mas eu vou dançar Mas eu vou dançar E é colado nela Mas eu vou ficar Grudadinho nela Mas eu vou dançar E é colado nela Eu quero a mais gostosa Pra fazer amor com ela Swing Boys Swing Boys E é colado nela E é colado nela E é colado nela E é colado nela Mas eu vou dançar Eu sou mineiro e adoro minas Quanto saudade se eu venho do meu lugar Se falo maçã é o meu jeitinho Se comer quietinho é o meu natural Feito um tropeiro é o meu prato preferido De uma cachaça mama eu não abro mão Moro em São Paulo mas eu não esqueço Mães claros, brasileiros, São Francisco e coração Ei boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando Ei boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando Ainda me lembro da minha mãezinha Quando era de manhãzinha ela vinha me acordar Com café preto no fogo ou lenha Quanta saudade se eu tenho do meu lugar Ainda me lembro das festas de rodeio Todo mundo vinha correndo pra lá Demontarias, toros e cavalos Quanta saudade se eu tenho do meu lugar Ei boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando Ei boi, ainda me lembro meu pai aboiando De passo a passo ia tocando gado De passo a passo ia caminhando De passo a passo ia caminhando Swing Boys Pode tocar no paredão Swing Boys tá chegando Puxa sanfone no rei da lá Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber E hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber E hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira E de tomar gelada Eu já fechei com as meninas no posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir meu porta-mala Vou tocar Swing Boys Ninguém vai ficar parado Eu vou abrir meu porta-mala Vou tocar Swing Boys Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber E hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber E hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber E hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, e hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, já regulei meu paredão, já testei o meu gravão, já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira, eu de tomar gelada Eu já fechei com as meninas no posto de gasolina, já tá tudo combinado Eu vou abrir meu porta-mala, vou tocar swing boys, ninguém vai ficar parado Eu vou abrir meu porta-mala Tamo chegando aí! Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber E hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber E hoje eu tô curtindo, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Vai, vai, vai E hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Swing Boys Ah, menino, essa é pra se apaixonar Swing Boys, ao vivo Busquei no brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei por ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda Com quem está Tem quem pensará Tem quem pensará Será onde ela anda Com quem está Tem quem pensará Tem quem pensará Swing Boys Cause you're doing You're doing You're doing You're using Busquei no brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei por ruas e praças, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda? Ou quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Será onde ela anda? Ou quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eita menino, porra Swing Boys Swing Boys Primeira vez que eu te vi Já estava apaixonado Então perguntei você Você tem namorado Você respondeu sorrindo Meu coração balançou Meu coração balançou Eu encontrei Encontrei a minha felicidade E hoje estamos casados Juntos Juntos e lembra do passado Juntos e lembra do passado Sou o homem mais feliz do mundo O que tem Porque tem você vivendo Você vivendo ao meu lado Swing Boys Swing Boys Corante Ao, paixão menino Ao, paixão menino Swing Boys E a destroying Swing Boys Que chore pelo uísque derramado E pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém E que nunca te deu valor Que chore pelo tempo perdido E pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém E que nunca te mereceu Enquanto você tá chorando Ele tá se divertindo Tirando foto com as amigas Tá se destruindo E calma ele não merece E um por cento do seu amor E quem perdeu foi ele Que não te deu valor Que chore pelo uísque derramado E pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém E que nunca te deu valor E chore pelo tempo perdido E pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém E que nunca te mereceu Enquanto você tá chorando Ele tá se divertindo Tirando foto com as amizades que esqueceu Tirando foto com as amigas Tá se destruindo E calma ele não merece E um por cento do seu amor E quem perdeu foi ele Que não te deu valor E chore pelo uísque derramado E que chore pelo uísque derramado E pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém E que nunca te deu valor E chore pelo tempo perdido E pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém E que nunca te deu valor Mas nunca chore por alguém E que nunca te mereceu Música Música E quando chego na balada, todo mundo paga pau Com meu estudo de anjo, pegada de louco mau Olha na rua, eu sou romântico, na cama eu sou cruel Eu faço um pecado que não leva até o céu E quando chego na balada, todo mundo paga pau Com meu estudo de anjo, pegada de louco mau Olha na rua, eu sou romântico, na cama eu sou cruel Eu faço um pecado que não leva até o céu E se você tá solitária, procureu Quem esquece seu ex-amor, procureu E se brigar com seu marido, procureu Tenho certeza que no outro dia o seu problema resolveu E se você tá solitária, procureu Quem esquece seu ex-amor, procureu E se brigar com seu marido, procureu Tenho certeza que no outro dia o seu problema resolveu Você tá sendo mal arrumada Ou vem comigo que eu te deixo apaixonada Você tá sendo mal arrumada Ou vem comigo que eu te deixo apaixonada Ou vem comigo que eu te deixo apaixonada Vem comigo que eu te deixo apaixonada Se mora aí, se mora aí E quando chego na balada, todo mundo paga pau Com meu rosto de anjo, pegada de louco mal Olha na rua, eu sou romântico, na cama eu sou cruel Eu faço um pecado que não leva até o céu E quando chego na balada, todo mundo paga pau Com meu rosto de anjo, pegada de louco mal Olha na rua, eu sou romântico, na cama eu sou cruel Eu faço um pecado que não leva até o céu E se você tá solitária, procureu Quer esquecer seu ex-amor, procureu E se brigar com seu marido, procureu Tenho certeza no outro dia o seu problema resolveu E se você tá solitária, procureu Quer esquecer seu ex-amor, procureu E se brigar com seu marido, procureu Tenho certeza no outro dia o seu problema resolveu Você tá sendo mal arrumada Ou vem comigo que eu te deixo apaixonada Você tá sendo mal arrumada Ou vem comigo que eu te deixo apaixonada Ou vem comigo que eu te deixo apaixonada Swing boys, a pegada é essa menino Aqui é pai e filho, viu? A roupa deixa menino Swing boys, ao vivo Swing boys E você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar E entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É a bagaceira E sente essa emoção Remelexo Vai dançar Vai dançar Vai dançar E remelexo E remelexo Vai dançar Vai dançar A pegada é essa menino É soco Simbora aí Simbora aí Simbora aí Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar E entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Acelera o coração Já virou paixão A pegada é essa menino A pegada é essa menino E sente essa emoção E remelexo E remelexo E remelexo Vai dançar Vai dançar E remelexo E remelexo E remelexo Vai dançar Vai dançar Vai dançar Swing boys A pegada é essa menino Mas ela tem um rabetão Que paralisa todo mundo Pode te ver Lê bota Gosta de um shot E foi aí que eu vi Uma coisa do nada Apaixonei nessa maqueira No meio da vaquejada Eu derrubando o boi E ela meu coração Catinho tão chamosa Lindo até um rabetão Botada no alazão Ela veio falar comigo Que tava apaixonada Sussurrei no seu ouvido Ô senta Ô senta Ô senta Eu sou uma vaga Boquica Boquica Quica vaqueira Apaixonada Ô senta Ô senta Ouve me cheira A água no sol Lindo de um azinho Ela dá uma sentada Ô senta Ô senta Ô senta Só uma vaga Quica Ô quica Quica vaqueira Apaixonada Ô senta Ô senta Por bem me cheira A água no sol Lindo de um azinho Ela dá uma sentada Mas ela tem um rabeto que paralisa todo mundo O tipo velha e bota gosta de um short cool E foi ali que eu vi Uma coisa do nada Apaixonei nessa maqueira No meio da maquejada Eu derrubando o boi E ela no meu coração Cretinho Tô chamada Lindo de um rabetão Botada no alazão Ela veio falar comigo Que tava apaixonada Sussurrei no seu ouvido Ô senta Ô senta Ô senta Só uma vaga Quica Ô quica 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 Vaqueira Apaixonada Ô senta Ô senta Por bem me cheira A água no sol Lindo de um azinho Ela dá uma sentada Ô senta Ô senta Ô senta Só uma vaga Quica Ô quica 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 Vaqueira Apaixonada Ô senta Ô senta Por bem me cheira A água no sol Lindo de um azinho Ela dá uma sentada Ô menino É só Suíngue voz Arroba Carceira Menino Vaqueiro da voz Chegou Isso é para Swing boys A pegada É essa Menino WN Estúdio Grava Olha tudo Eu vou pegar Minha high looks E vou pra Minha fazenda Eu vou mexer De maquerinha Vou pra Tomar cana Quero ver Se aguenta Eu vou pegar Minha high looks E vou pra Minha fazenda Eu vou mexer De maquerinha Comprar Tomar cana Quero ver Se aguenta Minha mulher Me ligou Perguntar Onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido Eu tô no interior Mas a menina Me já sabe onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda Com o paredão ligado As novinhas Revolando Eu sou maquero do amor 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 Sou seu maqueiro do amor Sou seu maqueiro Swing Boys ao Rio Swing Boys Agora é só você e eu Estamos juntinhos agora Vaquejada é minha paixão nesse mundão de Deus Não temos hora de chegar Estamos nessa estrada da vida Vaquejada é meu esporte, mas eu chego lá Agora é só você e eu Estamos juntinhos agora Vaquejada é minha paixão nesse mundão de Deus Não temos hora de chegar Estamos nessa estrada da vida Vaquejada é meu esporte, mas eu chego lá Sei que sem você não tem graça não E na morena do meu coração Aonde for eu levo você Sei que vaquejada é minha pra missão Mas sem você eu não vivo não Quero ficar pertinho de você Swing Boys Swing Boys Agora é só você e eu Estamos juntinhos agora Vaquejada é minha paixão nesse mundão de Deus Não temos hora de chegar Estamos nessa estrada da vida Vaquejada é meu esporte, mas eu chego lá Agora é só você e eu Estamos juntinhos agora Vaquejada é minha paixão nesse mundão de Deus Não temos hora de chegar Estamos nessa estrada da vida Vaquejada é meu esporte, mas eu chego lá Sei que sem você não tem graça não E na morena do meu coração Aonde for eu levo boi